Sr. Presidente, nesta proposta sobre o envio do mapa de horário, o PCP faz uma proposta diferente daquela que está hoje em vigor. Definindo que o empregador afixa o mapa de horário de trabalho no respectivo local de trabalho, em local bem visível e com antecedência mínima de 7 dias em relação à sua entrada em vigor, e envia-o ao serviço com competência inspetiva do Ministério responsável pela área laboral. Acrescentando aqui 7 dias de antecedência mínima, é que entendemos que 7 dias é o mínimo que se pode exigir para os trabalhadores organizarem a sua vida. E, portanto, precisam de saber o seu horário de trabalho com o mínimo de antecedência, no sentido de poder saber quem é que vai buscar o filho à escola, quem é que vai tratar de outros assuntos pessoais, quem é que fica com pessoas que sejam dependentes, como é que se organizam por causa dos transportes públicos. É o mínimo que se pode exigir. Eu creio que pode parecer pouco, mas a vida das pessoas ainda tem algum significado, e, portanto, poder decidir da sua vida com o mínimo de 7 dias é o mínimo que se exige. E, portanto, nós entendemos a questão dos 7 dias de antecedência mínima. Depois, no número 3, que o Governo revoga, nós propomos a redação do Código de 2009, do 7 de 2009, entendendo que deve ser enviado, nomeadamente, no ponto 3, sim, do que está em vigor, no mínimo de 48 horas de antecedência, por e-mail, coloca-se essa possibilidade. A questão do mapa do horário é uma questão, sobretudo, importante no que respeita à fiscalização dos direitos de maternidade e paternidade, designadamente o horário e o direito de aleitamento e amamentação. É muito importante o reconhecimento por parte da ACT destas matérias, exatamente por isso, porque muitas vezes os direitos de maternidade, designadamente estes, são desrespeitados e a lei, em muitos casos, não está a ser cumprida, e esta possibilidade de não envio do mapa do horário à ACT vem agravar esta situação. E, portanto, nós entendemos que, para bem do trabalhador, esta proposta não traz nada, e gostávamos de saber qual é que é o fundamento, aliás, qual é que é o fundamento que subjaz a um conjunto de não envio à ACT questões fundamentais. Nós não estamos a falar das contraindicações de utilização de qualquer aparelho, estamos a falar do mapa do horário, que é só, se calhar, das coisas mais importantes do ponto de vista da organização do tempo de trabalho. E, portanto, não compreendemos o que é que está na raiz de uma decisão deste tipo. É muito importante a ACT, por força da sua necessidade, muitas vezes, de atuação e de fiscalização, que conheça o mapa do horário. Não se compreende. E, portanto, nós entendemos, e até recorrendo aqui a esta ajuda que o Sr. Deputado me dá, muitas vezes a ACT pode chegar ao local de trabalho, tem lá o mapa fixado, e quem é que diz que o mapa fixado não foi alterado porque sabia que ia haver uma ação inspetiva? Quantas empresas são avisadas porque vai haver uma ação inspetiva? E, por isso, é preciso salvaguardar estes aspectos e é por isso que nós propomos esta alteração e gostávamos de termos esclarecimento por parte do PSD e do CDS relativamente a isto. Sobre as questões colocadas, é espantoso agora acabar de ouvir a intervenção da Sra. Deputada do PSD dizendo que não há comunicação à ACT, mas que há comunicação ao trabalhador, e estamos a falar de quê? Do horário de trabalho. Era melhor que não houvesse comunicação ao trabalhador do horário de trabalho. Como é que ele podia trabalhar se não lhe dessem essa informação? Sim, está bem, mas chegamos a este ponto. E a questão que está aqui colocada é uma fragilização profunda, como em outros aspectos, da capacidade inspetiva da ACT, que não é uma coisa qualquer. É para aplicar a lei, para que se evite todos os desmandos, todas as irregularidades, todas as arbitrariedades que, em matéria de horário de trabalho, muitas vezes são colocadas. E isto fragiliza, porque não há uma informação prévia. Isto é, a entidade patronal não está condicionada perante uma informação que deu à ACT. Portanto, tem apenas uma informação interna. E, portanto, as questões de desbocatização aqui não pegam, porque há mecanismos hoje eletrónicos que permitem que tudo isso seja perfeitamente resolvido. E permite um outro tipo, a situação de informação à ACT, permite um outro tipo de controle e de intervenção na aplicação da lei e numa questão elementar para os direitos dos trabalhadores, para a organização da vida dos trabalhadores. Portanto, este ponto tem aqui que ser, mais uma vez, sublinhado, porque não há nenhuma razão objetiva que justifique esta alteração, a não ser facilitar o não cumprimento da lei e a instauração da arbitrariedade nas empresas e nos locais de trabalho.